Os servidores municipais da educação aqui do município de Alta Floresta do Oeste, interior do estado de Rondônia, há anos que eles vinham brigando por essa conquista. Uma conquista de suma importância para a educação, que é a valorização também dos profissionais. A gente vai conversar com a Cristiane Ortega, que é presidente do sindicato SISESMAT, que vai explicar um pouco mais a respeito dessa conquista que vem há anos se arrastando, que eles vinham buscando, e isso agora aconteceu. Sim, Mário, realmente é um momento de grande satisfação. Nós nos sentimos lisonjeados de poder participar da história dos servidores da educação, desse momento da história, um momento muito importante. Foi aprovado recentemente o plano de carreira da educação, no qual a gente, através de trabalho, junto com a Comissão Municipal de Educação, junto com os representantes do Executivo, com a participação mais para o fim de todos os membros do Legislativo. No decorrer do processo também tinha alguns vereadores participando da comissão de negociação. A gente, enquanto sindicato, nós nos deslocamos inúmeras vezes no ano de 2021 para cá, para participar de reuniões, para acompanhar. Trouxemos assessoria jurídica. Foram momentos, assim, de bastante evolução. Em alguns momentos nós retrocedemos, tivemos algumas dificuldades, alguns momentos tensos de negociação. Mas nós conseguimos, graças a Deus, chegar nesse momento da história com a União repassando recursos mais do que suficientes. Isso é importante ficar claro, tá? Não só o município de Alta Floresta, mas todos os municípios do país, hoje todos os entes, estão recebendo recursos em valores que é mais do que suficiente para honrar com os direitos desses profissionais. Então, nós estamos num momento, assim, da história em que o Executivo pode mandar esse projeto de lei para a Câmara, como mandou, e sendo aprovado, garantindo esses direitos aí, porque a União tem garantido ali o repasse considerável dos valores que dá para arcar com todo o piso, tanto dos 70% quanto dos 30% também. O projeto de lei foi enviado para a Câmara no final do ano passado, no último dia de trabalho da Câmara, do Legislativo. A Câmara não se reuniu durante o recesso para deliberar sobre isso, até porque era um assunto bastante sério. Nós estivemos, mesmo durante o recesso, agora no começo do ano, reunidos várias vezes com o presidente da Câmara e com os demais vereadores, o presidente Índio Márcio e os demais vereadores, receberam o sindicato, ouviram todas as nossas solicitações, propuseram emendas importantíssimas, e aqui eu quero frisar o trabalho da Câmara de Alta Floresta do Oeste, tá? Em nome do presidente Índio Márcio, agradeço a todos os vereadores que ouviram o sindicato, várias situações que tinham sido pontuadas durante as reuniões de comissão, e quando o projeto de lei foi enviado para a Câmara, não contia no texto desse projeto, eles colocaram através de emenda, tá? Então, eles tiveram esse trabalho aí de bastante dedicação e preocupação com os direitos dos servidores da educação, e hoje, na data de hoje, o prefeito Gil sancionou a lei, né, que agora entra em vigor e vai garantir aí uma série de direitos para os servidores, principalmente para os professores, nesse primeiro momento, mas é um plano de carreira que abrange, que abraça todos os servidores da educação. Num segundo momento, a gente vai estar ali buscando sempre melhorar esse plano, aperfeiçoar os direitos e estender para as outras categorias de servidores também. Hoje foi sancionada a lei através da assinatura do prefeito Gil Dama. A partir, então, já do próximo mês, eles já recebem, já, na verdade, esse reajuste. E o bom também é que vai fomentar a economia, porque quem ganha com isso é os servidores e o município, porque acaba fomentando também. Sim, nós temos algumas situações que, com o plano aprovado, passam a vigir já na próxima folha. Pelo menos é para ocorrer dessa forma, né. Algumas gratificações que entraram como base de contribuição previdenciária, que vão contar para fins de aposentadoria, que até então não tinha essa previsão, né, não era feito esse desconto em cima dessas gratificações. Em relação ao novo piso salarial da educação, hoje o prefeito encaminhou para a Câmara o projeto de lei. A gente sabe que desde 7 de fevereiro a União determinou esse aumento, esse acréscimo de 33,24%. E, segundo o que nos foi informado, na data de hoje, o prefeito enviou o projeto de lei à Câmara para assegurar o pagamento desses 33,24% para os profissionais do magistério, para os professores. Agora, se porventura o prefeito não se cumprir com o que foi prometido agora, Cris, o que pode acontecer? Bom, agora nós temos uma lei em vigência, que é o novo plano de carreira da educação, né, e temos também aí o percentual de 33% que os professores estão aguardando. É importante ressaltar que esse percentual, ele tem que ser aplicado de forma linear para todos os professores, respeitando a progressão de cada um, ou seja, o tempo, né, de referência, de progressão funcional de cada servidor, tá. Outra situação importante destacar é que o município de Alta Floresta, historicamente, ele paga o piso, entre aspas, para os professores em forma de complemento. E após a aprovação do plano de carreira agora, ficou bem estipulado que não se pagará por via de complemento, e sim respeitará realmente o piso. Então, é importante que se deixe de lado essa questão de complemento, o município passe a cumprir a nova lei, né, que não pague mais através de complemento, e sim respeitando o piso, e que esses 33,24% seja colocado de forma linear, respeitando a progressão horizontal de cada professor. Se porventura não for cumprido, ou alguma gratificação, ou alguma situação que está prevista no plano não vier a ser cumprido, nós demandaremos judicialmente, né, provocaremos primeiramente pela via administrativa, que nós vamos acompanhar, e não sendo cumprido, a gente demandará judicialmente, visto que é uma determinação que o executivo tem que cumprir. A gente agradece muito o empenho de todos os conselheiros do Fundeb, que se empenharam ao máximo mesmo, para que essa lei seguisse em frente, e a gente conseguisse hoje estar comemorando essa assinatura desse projeto, e virando lei realmente. Mas, enfim, foi uma luta muito árdua, muito grande mesmo, há muito tempo que a gente já vem nessa batalha, há muitos anos, e hoje a gente concretiza esse passo. É vantajoso, é um sonho nosso que está se realizando. O Fundeb teve um trabalho enorme, e o sindicato também. A questão nossa sobre a implantação do piso salarial para os professores, vem de uma batalha muito grande, porque a gente, há muitos anos, a gente vem recebendo realmente essa complementação de salário, prejuízo muito grande. Só a título de exemplo, a gente recebe uma gratificação de pós-graduação, 15%, em cima do salário base. Isso está praticamente se pagando em cima de um salário base, e esquecendo da nossa complementação. A gente espera que nesse, agora com essa aprovação do plano de carreira, a gente consiga estabilizar e realmente as gratificações serem aplicadas realmente em cima do piso salarial nosso, que hoje está em vigor. Nossa, para mim é um motivo de muita alegria. Hoje eu já me emocionei várias vezes, porque ao longo dessa caminhada, desde 2008, eu estou participando de comissão, atuando no sindicato também, como filiada do sindicato, desse tão sonhado plano de carreira. E hoje ele torna-se realidade. Então eu, enquanto professora, me sinto feliz, muito, muito, muito gratificada por essa conquista que nós conseguimos realizar. E feliz pelos meus colegas professores também, aos diretores, ao pessoal de suporte pedagógico, que são os orientadores, os coordenadores pedagógicos, que também serão beneficiados com essa nova lei. E todos esses anos, todas as batalhas, todos os enfrentamentos que nós tivemos juntos, a gente chorou junto, a gente discutiu, a gente convidou pessoas para vir participar, mas estivemos à frente, não desanimamos, tivemos muitas críticas, tivemos críticas construtivas, tivemos críticas destrutivas. As críticas construtivas serviram para nos ajudar e nos fortaleceram. As destrutivas, a gente não levou em consideração, porque hoje esse sonho torna-se realidade. Então, para nós, para mim, professora, e para os demais colegas, é motivo de muita satisfação de estar aqui falando de uma conquista muito importante para a nossa vida, porque a nossa sobrevivência, é nosso salário, é nossa vida está em jogo através dessa lei que foi implantada agora. Então, assim, eu quero agradecer a todos os servidores da educação que votaram pelo meu nome por estar na relatoria desse plano. Em todas as comissões que estiveram antes, eu estive enquanto relatora, posso dizer que conheço o plano, que descrevi, que busquei leis, que pesquisei, que corri atrás, que sou muito gratificada por isso, pelos servidores do município ter confiado a mim o trabalho de relatoria do plano municipal, do plano de carreira. E também quero dizer aqui que é uma meta do plano municipal de educação que eu também ajudei a construir o plano municipal de educação desse município. Então, também é uma conquista nossa que o plano municipal de educação foi aprovado em 2015 e lá está colocado que esse plano deveria ser aprovado no segundo ano de vigência, mas está sendo realizado agora. Antes tarde do que nunca, né? Melhor para nós. E assim, para nós agora é comemorar, e eu sei que tem muitas batalhas pela frente, muitas questões do plano que a gente precisa se organizar cada vez mais enquanto organização, enquanto sindicato para que a gente possa conseguir mais benefícios para a categoria. Isso não é uma premiação, isso é valorização profissional, é investimento na educação, que a partir disso os professores serão valorizados e serão motivados a trabalhar com mais ânimo, com mais vontade, porque receber o seu salário é parte da sua sobrevivência, é a sua vida, é a sua família que está em jogo. É uma luta que vem de muito tempo, principalmente eu e a professora Ana Maria, que era a relatora da comissão, há 12 anos nós estamos lutando para a implantação desse plano de carreira. É certo que ele não foi implantado do jeito que nós merecemos e queríamos, mas foi implantado da melhor forma possível para o momento. Então, é uma conquista muito grande, porque nós não recebemos o Piso Nacional do Magistério e agora nós vamos receber com o vencimento básico no município de Alta Floresta o Piso Nacional do Magistério e agora passou a ser 3.845, né? E com esse vencimento básico, acima desse vencimento que vai aos outros benefícios dos servidores. Nós tínhamos um vencimento básico muito baixo, portanto, somava as gratificações, mas não aparecia, porque era muito baixo o vencimento básico. Algumas gratificações não apareciam, porque eles tinham um complemento de piso que acabava engolindo as nossas gratificações, né? E agora, né, presidente, graças a Deus nós conseguimos, né, implantamos e tem muita luta pela frente ainda, mas acho que toda a categoria e o sindicato está de parabéns. eu quero agradecer a nossa presidente, agradecer o seu Manuel, que era nosso diretor aqui, que foi quem me nomeou para a comissão e depois lá na comissão eu fui escolhido presidente da comissão e a Ana Relatora. Mas eu fui indicado a participar dessa comissão pelo Manuel, né, que estava aqui com o diretor aqui do município de Alta Floresta, né? Então, nós queremos agradecer o sindicato, principalmente pela luta, pelo empenho, né, nos momentos de dificuldade nossa que a assessoria jurídica do sindicato não faltou, né, em todos os momentos estava conosco aqui nos apoiando e é um esforço de muita gente, mas beneficia muita gente também, graças a Deus. Então, só temos a agradecer.